A representação do Grêmio, marcada por falas importantes de Antônio Brum, um time base e a contratação do novo goleiro da temporada. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada! Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês. E hoje para a gente falar da representação oficial do grupo do Grêmio. O Grêmio que concentrou a partir do domingo, já na hotel de Ville, fez as baterias de exames e hoje teve a representação oficial aqui para a imprensa. E muitas novidades e muitas notícias em relação ao grupo do Grêmio, que se reapresenta para a temporada 2024. Temporada muito importante, onde o Grêmio tem a disputa da Libertadores da América. Já adianto que terá reforço hoje. Antônio Brum confirmou a contratação de um novo goleiro. E a gente já vinha falando aqui no canal do César e também em outras oportunidades nas lives, que esse goleiro deve ser marquezim. Goleiro de 35 anos, argentino, passagem para o Lanús, estava no Celta de Vigo. Uma carreira muito boa também lá no Porto de Portugal. Deve ser o novo goleiro do Grêmio, deve ser anunciado ainda hoje e chegar em Porto Alegre até o final da semana. E aí a angústia do torcedor sobre reforços, ela começa a ter explicação na coletiva de Antônio Brum hoje. Os torcedores do Grêmio, até a imprensa falava muito em um grupo para disputar a Libertadores e esperavam muitos reforços que pudessem vir a nível de titular. E Antônio Brum foi cauteloso e explicou que a questão financeira do Grêmio vai impedir isso de números de reforços para essa temporada de 2024. E aí o Grêmio trabalha com dois novos nomes. Sendo eles, um já, o goleiro marquezim, que deve ser anunciado ainda hoje. Então o Grêmio vai trabalhar com apenas mais um nome, que é o nome do centro-avante, o grande nome da temporada. Então Antônio Brum falou sim em apenas mais dois reforços ainda nesta janela. E aí, claro, vai da visão do torcedor de ficar preocupado, de ter algum tipo de desconfiança em relação ao grupo. Mas por parte da direção, por parte do Renato, por parte do Alberto Guerra, o grupo base que foi formado a partir do ano passado e com a chegada de Dô, de Soteu, do goleiro e mais o centro-avante, é um grupo com qualidade para fazer a disputa das competições em 2024. E isso a direção deixou muito claro durante todas as suas manifestações aqui na Arena do Grêmio, durante esse processo de reapresentação. Foi falado pelo presidente, inclusive, a palavra continuidade, que a gente sabe que ele traz ela, porque tem a renovação da comissão técnica, tem praticamente todo o grupo mantido, com a exceção do Ferreira e o Bitel que saiu ainda na outra temporada, mas tem as renovações de André Henrique, renovação de Galdino também. Então, com essa continuidade, é assim que o Grêmio inicia o ano de 2024, porque entende que pela situação financeira do clube, fazer loucuras de quantidade de reforços nessa janela seria muito prejudicial. E aí, falando especificamente do grande nome, desse nome que o Grêmio quer para centro-avante, para encerrar a janela de transferências do início do ano, o Grêmio quer sim um grande nome, uma grande contratação, mas o Antônio Brum foi cauteloso e disse que não sabe se vai conseguir trazer esse nome de impacto. E que aí ele ainda cita a frase de que existem jogadores que podem desempenhar dentro de campo, mas não tem uma grande fama como o Tinho Soares. E aí, claro, já começa a dar pistas do que pode ser o novo centro-avante gremista para essa temporada e vai ser, sim, esse grande nome, um atacante, um centro-avante, é isso que o Grêmio busca. Mas ele pede essa cautela aí para a torcida. Uma outra pista dada pelo vice-presidente Antônio Brum é de que esse centro-avante viria em meio à temporada europeia. Então, viria agora. Então, é um jogador que está, neste momento, atuando em ligas que têm esse calendário que atualmente está na metade da temporada. Então, a Europa, a Arábia, esses mercados que não estão na América do Sul, por exemplo. Então, é um centro-avante que não viria desse mercado, pois, como o Brum disse, ele está em meio à temporada dele. Essa foi a pista que foi dada. Então, é isso que a gente aguarda. Apenas dois nomes. Aí fica a critério de vocês a avaliação, mas o Grêmio deve trazer apenas dois nomes ainda nessa janela. O goleiro e o grande nome, que é o do centro-avante. As explicações para esses números, na verdade, vêm do aumento da folha salarial que o próprio Antônio Brum disse na coletiva. Ela era uma folha de 12 milhões e meio. O Grêmio teve uma aprovação de aumento de 10%. Ela chega em mais ou menos 14 milhões. E aí, esse aumento acabou acontecendo devido às renovações e também à compra de alguns jogadores, como o André Henrique, que deve ter tido uma valorização salarial. O próprio Galdino, a renovação do Vidya Sante, que deve acontecer. E também algumas outras contratações, como a do Soteu, a do próprio Dodi. Então, esse aumento salarial da folha, o próprio Antônio Brum Touls, que está praticamente ocupado pelos novos nomes que foram renovados e também os novos contratos estabelecidos com os jogadores que o Grêmio tinha apenas por empréstimo. Então, quem contava com esse aumento salarial para grandes contratações, ele já está basicamente todo sendo utilizado para jogadores que já estavam no elenco na temporada passada. Dos jogadores que estavam aqui, aquele grupo que a gente já conhece, praticamente todos os jogadores, com a presença do Soteudo e também do Dodi. Vou deixar a imagem aí também, enquanto eu falo, para vocês verem a chegada dos jogadores aqui na Arena. Apenas três ausências. Felipe Carbaggio, que fez cirurgia no Pubs e não vai se reapresentar agora com o restante do elenco. O Ronald, que está entregue à seleção pré-olímpica lá na Venezuela, para a disputa do pré-olímpico, que deve classificar o Brasil para as Olimpíadas este ano. E também o de Bruno Vini, que recebeu a má notícia de que a sua mãe faleceu no dia de hoje e foi liberado das atividades. E aí, claro, não estava hoje na representação. Apenas essas três ausências. O goleiro deve chegar aí no final da semana e já começar a compor esse elenco para a pré-temporada. E aí, claro, começar de fato as atividades para o Campeonato Gaúcho e também para a disputa do restante das competições. O Grêmio treina ainda hoje, de forma aberta. A gente vai acompanhar e deve trazer mais novidades aí à noite. Esses treinos do início da temporada, que normalmente são treinos mais físicos. Mas o Grêmio trabalha aí dessa forma para o início da temporada. E a gente vem trazendo todos os detalhes a partir de agora aqui no canal do César. Grande beijo. A gente se vê.